Bom gente, vocês do YouTube, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, é a professora Jassi e essas flores aqui que eu trouxe para vocês hoje. Eu estou chamando ela de alcachofra. Eu pintei dessa forma, mas você no decorrer das aulas, você vai ver como eu montei. É essa aula aqui que eu estou trazendo para você hoje. A pintura fica ao seu critério, você que vai dizer o tamanho do miolo, mas todas as dicas dela eu vou dar para vocês hoje. Antes da gente ir para a aula, eu tenho dois recadinhos. O primeiro é que eu quero desejar para vocês um Natal repleto de paz, de muito amor, de muita iluminação na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe a todos que vivem ao seu redor, que lhe cubra de sabedoria e de bênçãos para que vocês possam evoluir cada vez mais. Então eu, tanto eu quanto o professor Josimar, nossa família, desejamos para vocês todo amor, todo carinho, todo afeto. Sintam-se abraçadas. Nós temos muito que agradecer a Deus, primeiramente, a vocês que acreditam no nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho. Nosso muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Desejo nesse Natal que a casa de vocês seja repleta de muita paz, muito amor e muita harmonia para a sua família. E o segundo recadinho que eu tenho para dar para vocês é que vocês não pulem. Essa aula está repleta de dicas e o professor Josimar tem um recadinho para você agora. Então não pule a aula, depois do recadinho dele é que a gente vai para a aula. E aí, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. Gente, antes da professora começar a aula dela, eu quero dar um recadinho aqui para vocês, muito importante, porque eu estava dando uma olhada dos meus inscritos, as pessoas que escrevem lá no meu canal, e tinha uma pessoa que tem um canal que chama-se Atelier Arte e Evolução. Vocês estão vendo aí a foto, eu vou deixar o link do canal dele, porque é um canal muito interessante. Ele trabalha, parece que é aquela técnica que ele trabalha, chama-se Vitagem, né? É do Maurício. Então ele pega material plástico que seria inserido na natureza e ia prejudicar, e ele transforma isso em obra de arte, umas obras de arte muito bonita, entendeu? Então é bom vocês lá no canal dele dar uma olhadinha, se vocês gostarem do trabalho, se inscreva no canal, ele faz umas peças lindíssimas, tá? É um trabalho de um grande artista, ele pega tampa de perfume, pote de creme, shampoo, tudo material de plástico, água sanitária, de amaciante, de vinagre, e ele transfere isso e faz umas obras de arte muito bonita. Então vocês estão vendo aí a foto do canal dele, vocês vão lá, dá uma olhadinha, se vocês gostarem, vocês vão aproveitar agora tudo que vocês jogavam fora, como tampa de perfume, vidro de perfume, então vai lá, dá uma olhadinha, se gostar do canal dele, se inscreveu mesmo, fui lá dar uma olhada, não é a minha área, mas eu gostei do trabalho dele, gostei do canal dele, bem elaborado. Eu não conheço, nem ele também me conhece, seria até um prazer eu conhecer ele, gente, mas é por eu entrar no canal dele e ver que é um trabalho bonito, um trabalho bem feito, e ele é uma pessoa esforçada, aí não custa nada a gente dar uma força para ele, não é verdade? É um grande artista, então vamos lá dar uma força, não custa nada, se inscreve lá no canal, com certeza você vai aprender alguma coisa que vai ser útil para a natureza e para você também, tá? Muito obrigado! Vou começar a aula mostrando para vocês o molde que eu utilizei, olha. Eu utilizei para fazer essa flor dois tamanhos de molde, vou até pegar aqui a fita métrica para mostrar para vocês o tamanho delas, o tamanho e a largura, mas eu vou mostrar como foi que eu fiz. Aqui a fita métrica, olha, esse menor de altura, ele tem 7,5 cm de altura, e de largura ele tem 4 cm, essa daqui é o menor, o maior ele tem 9 cm de altura, e 4 também de largura, não reparem a unha, porque isso aqui é cola com tinta, e vocês já sabem, né? Então vamos lá! Esses aqui são os moldes que eu fiz, as pétalas, e o molde que eu fiz, a folha, eu já trouxe até uma aqui prontinha, já pintada para mostrar para vocês, e aqui está a folha. Como foi que eu fiz esses dois moldes? Eu pego esses folhetos de supermercado, que a gente passa na frente, esse aqui está até sujo de tinta, que eu utilizei. Com o auxílio da tesoura, eu faço isso. Eu vou começar pela pétala, vou montar uma pétala para vocês verem, olha. Aqui, eu dobro ela no meio, ó. Ao dobrar no meio, vocês vão precisar de uma caneta, e vão medir aqui a altura que você quer e a largura, tá? Eu quero ela de 7,5 cm, então eu sei que ela vai iniciar daqui, e vai terminar aqui, 7,5 cm, certo? Então, aqui e aqui. A da pétala, gente, você vai dar um pequeno corte assim, aqui você vai subir, meia boleada, e aqui já vai dar uma curvinha para a ponta, ó. E se ela ficou larga, você vai de novo, diminui aqui, ó. Ó, aqui, pronto. Estão vendo? Essa é a maneira que eu fiz a pétala, e aqui você faz a grande e a menor, ok? A grande e a menor você faz, dessa forma, com o auxílio do jornal, ou um folheto que vocês tenham em casa. Primeiro, eu sempre uso esses papéis para fazer o meu molde. O da folha, eu também dobro do mesmo jeito, ao meio, tá? A folha, como não tem um tamanho específico, eu vou começar aqui embaixo, um corte, e depois eu venho, meia lua, e puxo o bico dela aqui, ó. Essa aqui ficou até maior do que a que eu usei, ó. A que eu usei aqui foi bem menor. A que eu usei aqui foi 14 centímetros, tá? Então, essa daqui tá maior do que 14, provavelmente, ó. Tá com 17. Se quiser diminuir, se não ficar do seu agrado, você vem, diminui um pouco aqui, ó. Pronto, olha, tá vendo? Isso aqui é uma maneira de vocês fazerem os moldes de vocês, sem estar dependendo muito de molde, de internet, tá? Se bem que a internet ajuda muito nessa questão. Pronto. Aqui, para vocês fazerem essa flor, é essencial que vocês tenham dois tamanhos. A maior e a menor. Isso aqui você vai ter que ter, ok? Então, vou pegar aqui, como eu já mostrei o molde e como fazer, vou colocar esse aqui de lado. Vou mostrar para vocês agora como foi que eu frisei para dar essa marquinha, para dar essa curvatura na pétala. Então, vou mostrar como é que eu vou fazer a folha, como é que eu vou fazer as pétalas agora para vocês. Pronto, gente. Aqui eu vou mostrar para vocês a sécula também que eu fiz para essa flor específica. O miolinho, eu vou mostrar o passo a passo do início mesmo, para vocês verem, ó. Aqui, o tamanho dela foi de 18 centímetros, ó. 18 centímetros. Eu fiz, peguei esse molde na internet, só você colocar assim, molde de flor de seis pétalas. Vai aparecer muitas, inclusive, essa daqui também. Aqui a minha sanduicheira está aquecendo. Vou primeiro mostrar para vocês como é que eu vou trabalhar com as duas pétalas. Eu preferi aquecer na sanduicheira as pétalas. Mas se você preferir, você pode fazer o trabalho todo na chapinha, tá? Mas eu preferi primeiro na sanduicheira. Aqui já está aquecida. Vou colocar a primeira pétala aqui. A menor. Vou fechar. Gente, tem um segredinho também. Preste atenção. Tem delas que o EVA é mais grossinho. Se o seu EVA for de dois milímetros e meio ou três, ele vai ficar mais durinho. Ele vai ficar mais alto. Se o seu for fininho, ele vai ficar mais... Mas ele vai ficar mais abertinho quando você for montar. O processo que você faz é esse. Você aquece, passa esse dedo aqui. Ó. Os dois dedos embaixo, apoiando o indicador no meio e puxa para trás. Puxa para trás mesmo. Vou fazer aqui na maior para você ver. Então, se você for trabalhar com durinho, ele vai ficar mais armado. Se você for trabalhar com de dois milímetros, a tendência que ele tem da flor, dela ficar mais abertinha. Mas isso é um detalhe, tá? Aqui, ó. Segurei aqui embaixo com a outra mão. Dedo indicador no meio. E as duas puxa para as laterais, ó. Puxa bem para trás, para dar essa curvatura mesmo, ó. Tá vendo? Para dar essa ondulação para trás mesmo. Ok? Então, para a sanduicheira, eu só vou estar utilizando ela para fazer esse trabalho nessas pétalas. Agora, para eu fazer o trabalho com a sépala, com a folha e com o detalhe na pontinha, aí eu vou estar usando a minha chapinha mesmo. Você vai aquecer ela. Aqui o biquinho. Você vai aquecer aqui o biquinho dela, ó. Só o biquinho. Vai dar uma apertadinha assim para baixo. Vai marcar aqui a pontinha, ó. Para baixo. Vou fazer isso aqui em mais uma para você ver. Ó. Na maior, do mesmo jeito. Só na pontinha. Segura aqui e dá uma inclinadazinha para baixo. Ó. Vai ficar assim. Aqui na sépala, você vai aquecer só o primeiro meio, tá? Só o meio. Só para você fazer isso. Dá uma levantada nela. Ó. Tão vendo aqui? Agora, nas pétalas, você vai aquecer pétala por pétala. E vai com o mesmo processo. Indicador e puxa para a lateral. Dá uma aquecida. Indicador. E puxa para a lateral. Do mesmo jeito, vai fazendo as seis pétalas. Ó. E aqui, tá? a minha sépala. Só isso mesmo, tá? Para a folha, você vai fazer assim. Vai aquecer aqui as laterais da folha. E vai. Naquela voltinha. Sobe. Naqueles beliscoizinhos. Sobe, desce. Sobe, desce. Vou fazer aqui de novo. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Como se fossem uns belisquinhos mesmo, ó. Aqui. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Vai fazer em todas as laterais da folha. Subiu. Desceu. Subiu. E desceu. O único processo aqui que vai arame, gente, é a folha. Então, a folha, você vai colar o arame, já cobertinho, atrás dela, tá? A folha, eu só passei com o dedo mesmo. Nem utilizei a esponja. Usei aqui a tinta de tecido vermelha vivo. Ó. Atrás, eu não coloquei, não. Só coloquei na frente. Nessas pétalas, no caso, eu não pintei. E aqui, a sépala também não pintei ela, não. Tá? Então, esse é o processo das pétalas. Agora, eu vou mostrar pra vocês o miolinho e dar por início a nossa flor. Como foi que eu vou fazer esse miolo desde o começo e como a gente vai terminar a nossa flor. Pronto, gente. Agora, a gente vai começar com a pintura do miolinho. Eu usei aqui esse amarelo. É o amarelo ouro. E você vai usar o azul turquesa, tá? Se você quiser, eu, pra fazer esse verde aqui, ó. Eu não tinha o verde oliva. Se você tem o verde oliva, você usa o verde oliva. Se não, você vai colocar amarelo e só uma pontinha do azul e vai fazer a junção dos dois que vai dar essa cor. Mas, gente, é só um pouquinho do azul. Não coloque muito azul, não. Pra vocês terem noção, eu só encostei a ponta do palito no azul. E misturei com o amarelo. E já deu o verde oliva que eu queria. Aqui, pra fazer o miolinho, vocês vão fazer essa sainha aqui. Se você não sabe fazer, vou mostrar agora pra vocês, ó. Essa daqui, essa sainha, eu vou colar um aqui no outro. Vou colocar esse pedaço aqui, ó. Vou emendar os dois pedaços. Olha. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, depois que eu fazer a junção dos dois. De altura, eu tô utilizando aqui... Seis centímetros. A largura, depois que eu fazer a junção dos dois, eu digo pra vocês. Porque quanto mais largo ele ficar, mais bonito ele vai dar... Mais bonito vai ficar o seu miolo. Então, aqui, pra quem não sabe, o EVA. Você vai marcar aqui uns dois dedos sem alcançar a tesoura. Começa, uma pontinha pra lá, uma pontinha pra cá. Uma pontinha pra lá, uma pontinha pra cá. E assim, você vai fazendo no EVA todo, ó. Ó, começou, terminou, ele vai ficar assim. Vou fazer... Vou colar aqui com a cola instantânea os dois. Como a gente diz aqui no Nordeste, como eu sou cearense, a gente diz emendar. Mas não é emendar, é colar, né? Um no outro. Vou emendar aqui os dois. A gente diz no Ceará. Ó. Aqui você vai fazer a junção dos dois. Certo? E eu vou dar essa medida do meu... Quanto ele ficou de centímetro pra vocês no final. No final, ele ficou com... 73 centímetros. 73 centímetros ficou ele. Meu pedaço de... Pra fazer o miúlo. Meu pedaço de EVA. Agora aqui é simples, né? A tinta. Vou pintar aqui ele. Você só precisa pintar um lado, tá? Não precisa se preocupar com o outro lado, não. Porque não vai aparecer. Deixa eu ver se aqui tá aparecendo. Aqui. Você só pinta um lado mesmo. Pronto. Você só pinta aqui um lado, esponjinha. Tinta. E vem... De baixo pra cima. E ele vai ficar assim, ó. Não tem problema de um tá mais escuro que o outro, não. Tá? Pra dar continuidade agora, você espera secar. Bom, gente. Pra gente dar em continuidade aqui o nosso miolinho, você vai precisar da sanduicheira. Coloca aqui uma parte dele pra aquecer. Certo? Ó. Já tá aquecendo. Aí você ajuda aqui com as mãos. O lado que você pintou, você vai colocar ele pra dentro, ó. Tá? Então você vai fazer isso nesse pedaço todo. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Se você ver que o outro não ficou tanto, aquece novamente. E dá inclinação pra dentro. Que é isso aqui que vai dar o efeito do nosso miolinho. Pro miolinho, vocês vão precisar de dois arames 18 e EVA. Vou mostrar pra vocês agora como é que a gente vai fazer o caule da nossa flor e também o miolinho dela. Gente, essa flor eu tô montando, eu tô chamando ela de alcachofra. Eu achei muito parecida com a alcachofra. Eu achei o resultado muito bonito. Por isso que eu trouxe pra mostrar pra vocês aqui no canal. E espero que vocês também a façam, porque é sem frisador. Então o próximo passo vai ser do miolinho e já começar a montar a nossa flor. Bom, gente. Vocês vão precisar, como eu falei, dois arames 18. Vou dar aqui a medida dos dois. Eles estão medindo o meu 30 centímetros. Vocês vão precisar de dois, porque um dá suporte e o outro. Esse arame aqui é o arame 18. O EVA, verde de preferência, é pra vocês fazerem isso aqui. Fazer o rolinho dele. Aqui vocês vão deixar uma pontinha do arame pra fora. Mais ou menos aqui, dois centímetros pra fora. E vai passar cola no restante aqui, ó. Você vai passar um risco de cola daqui pra cá. Reto. Vai colocar os dois arames aqui juntinhos. Deixando passar aqui. Dá pra vocês verem? Acho que dá. Aqui. Dois dedinhos. E fixa o restante, ó. Tão vendo? Fixa o restante aqui. Dois dedinhos aqui. Fixa o restante. Aí agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão enrolar esse aqui pra cá, o EVA. Pra isso, pra ficar fixo, você vai passar mais um risquinho de cola aqui do outro lado. E vão fazer um rolinho com o EVA aqui, ó. Certo? Ó. Você já vai fazer esse rolinho já. Pronto. Daqui você vai continuar enrolando. Vai dar uma volta. Outra volta. Eu dou duas voltas, ó. Bem apertadinho mesmo, tá? Aí aqui, você vai passar a cola. Vai colar. Virar pra colar. Segurar um pouquinho. E depois, você vai cortar. Não se preocupe se ele ficar um pouquinho folgado. Porque depois, quando vocês passarem a fita floral, ela organiza, tá? Tá? Ah, aqui tá sem cola. Passa só mais um pouquinho de cola. Isso aqui, você não se preocupa não, que ele vai ficar bem boleado, tá? Passa um pouquinho de cola. E pronto. Pronto. Ok? Então, aqui nessa pontinha que você deixou. É importante que você deixe. Porque, como eu falei, o nosso miolinho, ele vai ficar colado aqui. É isso aqui que vai dar sustentação à flor. Então, pra flor, primeiro, colou aqui nos dois aramezinhos. Procura cobrir a pontinha deles. E, em seguida, agora, você vai colar. Colar. Passa um pouquinho de cola aqui. Aí, vai enrolando. Ó. Sempre no mesmo sentido. E, de vez em quando, você passa a cola. Um risco de cola. E sempre aqui no mesmo sentido, ó. Pronto. E aqui tá o nosso miolo. Você ainda pode fazer assim, ó. Pra ele dar uma aberturazinha. Se aqui você ver que ele não tá fixo com o rolinho que você fez. Pode passar a cola. E fazer a junção dos dois. Que aí ele vai ficar fixo, ó. Já está. Tá? Então, vamos agora pras nossas pétalas. Gente, o resultado. Eu montei no começo. Eu achei um pouquinho estranho. Mas, o resultado, no final, ficou divino. Pra fazer ele, eu montei. Eu usei cerca de 25 pétalas menores. E 30 das maiores. Essa eu vou fazer de duas cores. Vou separar as maiores das menores. Certo? Você vai começar colando pelas menores. Você vai colar assim, gente. A parte da dobra. Você vai passar a cola aqui embaixo. E vai puxar um risquinho pro meio. Só nas primeiras. Você vai colar ela aqui da altura do EVA. A cola aqui embaixo. E um risquinho no meio. Uma do lado da outra. Ó. A altura dela pro miolinho. Bem próximo do miolinho. Certo? E aqui você vai fazendo. Colando uma. Do lado da outra. Não esquece de aqui embaixo. Você passar a cola. E espalhar. E quando você coloca aqui. Você dá uma prensada nela. Uma pressionada aqui, ó. Pra ela ficar fixa. Então, aqui você vai fazendo. Cola embaixo. Espalha. E aqui em cima. Uma na outra. Ó o biquinho. Como dá um charme nela. A cola é do lado que você fez a dobra. Colocou aqui. E pressiona embaixo um pouquinho. Ó. A cola é aqui. Espalha só um pouquinho embaixo. E pressiona aqui em cima. Estão vendo? Agora essas outras. Do mesmo jeito. Aí agora você só vai precisar colocar aqui embaixo mesmo a cola. Na segunda camada. Você só coloca aqui. E pressiona. Aqui as de cima. A cola aqui embaixo. Espalha. E você vai colocando nos espaços. Uma do lado da outra. Colocou. Pressiona. Vou acelerar agora um pouquinho a imagem. Pronto. Agora aqui ó. Você tá colocando. E eu fechei aqui a minha camada. Ó. Com 25. Certo? Ó. Então pra isso agora. Você vai com as maiores. E continua a mesma coisa. A cola aqui embaixo. E só pressiona aqui embaixo. Se ela ficar muito aberta. Passa um pouquinho de cola no meio só. Pra ela não ficar desproporcional. Mas aqui em cima você deixa aberta. Só aqui embaixo ó. Aqui embaixo. Vai colocando uma do lado da outra. E vai encaixando ó. Não esqueça o posicionamento da cola. Aqui eu tô achando ela muito aberta. E assim vai fazendo. Com todas elas. Todas elas. Todas elas. Aí aqui você tá vendo o espaço. Continua do espaço. Tá sempre botando também um pouquinho. Só aqui. Deixa aqui em cima aberta. E é do meio pra baixo coladinha ó. E aqui você vai colocando a outra camada. Até você acabar com elas. Pode colocar todas que dá certo. Ela fica bem bonita. Agora claro. Se você se agradar das menores. Ou você quiser fazer botão. Aí você tem que fazer menor mesmo. Tá? Então vou continuar aqui. Sempre colando nessa posição. Por enquanto é só isso. Olha como ela tá ficando. Pronto gente. Já quase finalizei ela aqui ó. Deixei essas duas aqui pra colar. Pra mostrar pra vocês. Como é que vocês vão finalizando aqui ela. Ó. Aqui. Assim. Pronto. Ó. A minha alcaxofra tá quase pronta. A cépala. Eu já fiz aqui. Vou dar só um corte. Meio redondado. Não faço o corte também muito grande não. Que é pra ela entrar aqui. Bem presa mesmo no EVA ó. Ó. Com essa parte pra cima. Vou colar ela aqui. Vou passar uma pingo de cola aqui embaixo. Já vamos finalizar ela. Ó. Costei aqui. Ó. Essa cépala é mais pra cobrir o acabamento aqui embaixo. Gente. Quando vocês forem fazer esse trabalho. Eu aconselho que vocês usem a fita floral. Certo. Pra você fazer esse acabamento. Agora vê. Ele tá todo desproporcional. Quando você começar a passar a fita. E você enrolar. Você vai enrolando bem. Aí ele vai. Já. É. Ficando bem. Redondinho. Então você passa a fita bem. Sem viésar muito. Sem inclinar ela muito. Pronto. Aqui já tô terminando ela. Essa parte aqui. Você não precisa se preocupar muito. Que vai ficar pro jarro. Aqui eu vou dar uma inclinadinha nela pra frente. E vou colocar aqui. Duas folhas aqui em cima. Pra cada uma. Eu vou usar cinco folhas. Aqui eu dobrei. A fita afastou um pouquinho. Não tem problema. Enrolo a fita de novo. Você sempre tem que ter cuidado nesses pontos. Aqui eu vou colocar uma folha de lado. Com a própria fita. Não vou amarrar. Vou usar aqui duas folhas. Uma folha de lado. E a outra do outro lado. Da mesma altura que a primeira. Vou passar a fita. E aqui embaixo eu vou colocar três folhas. Uma aqui no meio dela. Passo a fita. Passo a fita. A outra aqui do lado. Passo a fita também. E a outra aqui do outro lado. Passo a fita também. Aqui do outro lado. Passo a fita. Bem firme. E faço aqui o acabamento. Aquela seladinha no meio de praxe, né? Nelas, ó. Aquela seladinha no meio. E está aqui a minha flor. A minha cachofra pronta. Vou levantar aqui a câmera pra vocês verem. Ó. Essa aqui está mais fechada porque eu usei um EVA de 3 milímetros. Essa aqui está mais aberta porque foi de 2. Olha. Essa aqui também, ó. Nessa eu não coloquei folha. Então, o que é que vocês acharam das minhas alcachofras, ó? Essa eu fiz lilás com branca. O miolinho. Ó o detalhe das pontinhas. Como dá uma vida, ó. Essa daqui eu fiz cinza e depois mergulhei na anilina amarela. E essa foi a que eu montei agora pra vocês. E aí? Vocês acham que vale a pena deixar um like pra mim? Se você chegou até agora e não é inscrito, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui, gente, eu gastei uma folha de EVA branca e um terço, menos de um terço pra fazer as folhas e a sépala. E aqui dá pra você fazer já um arranjo já com ela. Olha, que coisa linda. Né? Espero que vocês tenham gostado da minha alcachofra. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou dela.